Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Gabi e hoje eu estou aqui suavinha porque eu estou de madrugada pra tocar esse petzinho que chegou ontem, no caso eu estou de madrugada e agora é 1h30 da manhã do dia seguinte, ou seja, é quase, né, com menos de 24 horas que eu consegui fazer esse petzinho e bora ver as ofertas, então deixa o likezinho porque não foi fácil fazer esse pet hoje, então deixa o like que eu mereço. Galera, olha essa primeira oferta, olha gente, assim, eu é capaz, não sei, eu acho que eu não vou me precipitar, mas eu acho que essa oferta sim tá maravilhosa, gente, é um rinoceronte que é do ovo da selva e um fúria invernal lendário, tipo, e aí uns ADDs, né, que não são tão, assim, chocantes, mas galera, deixou confusa, sério. Oferta interessante também, galera, esse ovo ele vale um pet lendário neon mesmo, o que dizer sobre essa oferta? Muito, muito, muito boa, sério, é tipo, uma boa oferta, eu não sei, é, eu demorei muito então a pessoa desistiu, mas eu acho que eu não iria porque eu não gosto de me precipitar nas coisas, galera, ao menos que venha, sei lá, um papagaio, aí eu vou de primeira. Galera, olha isso, gente, uma reninha do Ártico sem poção, é isso mesmo, povo, olha, mexe o coração, mas a gente já recebeu melhores. Galera, estou eu aqui uma hora da tarde, do dia seguinte que esse ovo chegou, ou seja, agora faz 24 horas, não aguentei, fui dormir, galera, porque, enfim, né, tava super cansada, e a nossa oferta aqui foi um pinguim mega, eu, assim, eu não sei se eu curti, se eu não curti, enfim, acho que eu vou esperar um pouco mais, não recomendo vocês ficarem enrolando quando o pet chega assim, porque ele desvaloriza, ontem mesmo eu tinha recebido o unicórnio do mal, e não fui, e eu não sei porque eu não fui, mentira, eu sei, é porque, assim, gente, senão o vídeo ia ficar muito curto, eu não ia, mal ia trazer oferta, e essa não é a ideia, não é, a ideia, assim, o me dá bem nas trocas é um bônus, mas a ideia é trazer oferta pra vocês. Ela acabou de mudar a oferta, também aqui eu não iria, tá, acho que não compensa todo o meu trabalho, todas, mais de 10 horas upando, então, não. Interessantíssima essa oferta, porque são dois pets lendários aqui, e todos aqui, a maioria, né, com poção e sendo neon, maravilhosa essa oferta, curti. Bom, galera, agora eu vou mostrar um pouquinho das ofertas que eu recebi no Discord, tá, gente? Então, por exemplo, essa gringa aqui, ela me ofereceu uma vaquinha NFR, e aí eu não quis, aí ela falou o que eu queria, eu falei que era o unicórnio do mal, né, isso foi hoje, já, de manhã, né, e aí ela falou que ela tinha ou legendários também, né, pets legendários megas, joguei um verde pra ver se eu colhia mais maduro, ela mandou a lixinha do que ela tinha, e aí eu pedi por T-Rex Mega, só que ela ficou off, e durante horas ela ficou off, aí depois, tipo, quase agora, ela falou que ela tava olhando as ofertas e caiu muito, então, tipo, né, me dei mal. Aí eu respondi pra ela que eu segurei as ofertas boas, porque eu achei que ela, por conta dela, entendeu? Eu achei meio sacanagem isso aí, mas tudo bem, normal, né? Teve esse aqui, Ngenes, que me ofereceu um canguru também, a Neon, galera, canguru Neon FR. Esse moço me ofereceu um macaco albino, esse senhor me ofereceu uma rena do ar, com uma boa oferta também, e é claro que não poderia faltar o meu queridíssimo site de trocas, que é esse aqui, eu uso bastante ele, ultimamente ela é meio parada, mas voltei hoje. Enfim, aqui temos oferta de duas corujas invernais, eu vou pular as ofertas que eu acho que é meio ruimzinha, vou pular as que eu achei legal. Fresh Fury FR Neon, também teve um elefante Neon FR, eu achei muito boa, então essas ofertas aqui estavam maravilhosas, e eu aceitei, eu cheguei a aceitar uma oferta, só que eu aceitei hoje, e o cara ofertou de madrugada, gente, então não rolou, mas olha isso, foi a melhor oferta, assim, do vídeo que eu acho, que foi o unicórnio do mau FR, eu deveria ter ido? Deveria ter ido, mas foi há 13 horas atrás, então eu não poderia, galera, porque assim, o vídeo ia ficar muito curto, como eu falei pra vocês, então não dá, porque vocês querem ver a oferta, e se eu acertar a primeira, não vai ter oferta, né gente? Então essa aqui eu considero a maior oferta, comenta aí qual que você considera, tipo, a melhor oferta que eu recebi. Bom galera, o que acontece? Eu estou tendo muito, mas muito problema, galera, com o próprio Roblox, eu ia gravar mais ofertas pra vocês, dentro do Adote Me aqui, só que tá impossível, tá dando erro de internet, minha internet tá 100%, tanto é que eu tô usando o normal, ouvindo música e tudo mais, enfim, e tá dando erro de tela azul, que é aquele carregamento infinito, tá dando erro de rejoin, tá dando erro de tudo, brasileiro, hein? Olha, olhando aqui, eu acho que foi uma ótima troca, tá? Não tenho o que dizer sobre essa troca, gente, é uma tartaruga luminosa, é uma coruja invernal, por um pet que acabou de chegar, e tipo, a tartaruga é de 2020, do ovo alce, então valeu super a pena essa troca. Teve ofertas melhores? Teve, mas é aquilo, galera, ou eu troco e penso só no inventário, ou então eu trago todas as ofertas, né, porque seria sem graça, um vídeo bem curtinho assim, afinal, vocês querem ver as ofertas, né? Então eu vou encerrar esse vídeo com essa tartaruguinha maravilhosa, não se esqueça de deixar o likezinho, por favor, porque eu sofri, gente, olha, eu sofri demais, confesso. Mas é isso, super beijo para todos vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!